Tira outra foto pra eu apagar aquelas Só essa foto, rapidinho Ai, Mali, cheiro Acabou aí? Vai já falar aí Mali Tchau Oi, gente Oi, bom dia Oi, tia Oi, amores Deixa a tia ver quem já está aí Oi, tia Ana Larissa e Ani Sofia Tia A tia está vendo aí Cristal Letícia Beijo, minha linda Oi Oi, a tia está vendo Manu Oi, a Manu Oi, tia Tudo bom, minha linda? Cadê os demais que não chegaram ainda? Samuel Oi, Samuel Oi, Samuel Oi, tudo bom, Samuel? Eita, a tia está aqui pra ver esse menino Olha aí Tudo bom, Samuel? Tudo bom, Samuel? Oi, tia Fala um pouquinho aí, Batia, deixa eu ouvir Tá Tá, tudo bom Ó, você vai fazer o nosso contínuo Ai, gente, cadê os outros? Nós temos hoje a atividade, né? Está corrigido o dever de casa E nós temos também a atividade de problemas São duas atividades para fazer a correção Oi, amor Oi, quem está chegando aí? Isabela Oi, Isabela Oi, tia Oi, amor Tudo bom? Ana Júlia Tudo bom, minha linda? A tia também está vendo a Pietra Oi, Pietra Tia Tudo bom, minha linda? Tudo Tudo Que bom A tia também está vendo o Gabriel Oi, Gabriel E aí, tia Tudo bom, Gabriel? Tudo Pronto para começar a nossa aula? Sim Muito bem A tia está aguardando aqui E os outros não chegaram ainda Oi, tia Oi Tudo bom? Sim Ah Que bom Então aí, já assistiram alguma aula hoje? Eu já Muito bem Hoje foram postados dois vídeos, né? Vídeo que é a revisão de gramática E uma aula de matemática Quem já assistiu alguma dessas? Eu Eu quem? Gabriel? Quem mais? Eu Está dizendo o nome para te ouvir? Oi Está chegando Maria Júlia Tudo bom, Maria Júlia? Oi, Maria Júlia Tudo bom? Oi E aí, já assistiu alguma aula hoje, minha linda? Sim 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 Assistiu o que? A revisão de gramática? Eu não Ou assistiu matemática? Eu assisti a de matemática Bem, fez a atividade? Sim Acertou tudinho? Sim Vamos lá Quem está chegando aqui A gente quer corrigir logo Porque senão não dá tempo É muita atividade Sim Eu já fiz minha aula Como? Theo também está chegando, né? Theo Oi, Theo Oi Que bom, Theo? E aí, já assistiu alguma aula? A tia não está te ouvindo muito bem, não, Theo Sim Já assistiu? O que mais está aí, gente? Tiago Oi, Tiago Oi Oi Já assistiu a aulinha hoje, meu anjo? Ainda não É porque eu estava julgando os coletivos Ah Tem duas aulas hoje, tá? A revisão de gramática e a aula de matemática Tá Tá Bom? Oi, Deus Não está ligado? Pois vamos lá Quem mais está aí? Mateus Mateus já chegou? Não Não Vamos ver aqui quem já está Deixa a tia ver aqui, ó Vai dizer assim um oizinho para a tia Ana Júlia Ana Larissa Vai dando um oizinho, gente A tia vai fazer tipo uma chamada É... Ana e Sofia Cristal Oi, tia Oi, Amei Emanuele Oi, tia Gabriel Cortez Oi, oi Gabriel Taveira Ainda não, né? É... Gabriela Oi, tia Ainda não A Dassa Eitor Henrique Inara Cadê Inara? Não chegou? Ainda não Isabela A Isabelinha já está aí, né? Aí nós temos... Lucas Cadê Lucas? Não chegou ainda? Lúcia Aí Mateus Alencar Maria Maria Júlia A tia já viu Pietra também Samuel Tel Tiago Ian Cadê Ian? E Luma Luma Beatriz Bom, gente Então a gente já deu um tempinho, né? Quem for chegando Vai acompanhando aí A atividade É com o dever de casa Nós vamos fazer A atuação do dever de casa Está bem? Vamos lá? Nossa turma hoje Somos só nós, tá? Terceiro ano B E a tia Cris Então dá pra gente acompanhar Bacaninha, tá bom? Vamos lá? Fazer a correção desse dever de casa Vamos lá Vamos Ó, correção do dever de casa Data Data 13 Do 7 De 2020 Vocês estão ouvindo a tia direitinho? É isso Sim Sim É isso Tá vendo aí o quadro direitinho? Sim Ótimo Então vamos lá com a tia, tá? Questão 1 Tem Leia Vamos lá O circo chegou E mudou a cara do mundo Onde havia a vidinha de todo dia Agora passa o palhaço A serpente A fera que assusta a gente Circule os artigos definidos E faça uma flecha Até o substantivo Que eles acompanham Veja o exemplo Olha Aí já tem o circo Não é verdade? O circo Tá certo? Nós temos o O Que é o artigo Artigo definido E o substantivo Que ele acompanha É Circo Tá respondido Não é isso? Então Agora temos assim O circo chegou E mudou a cara do mundo Nós temos aí A cara Não é verdade? A cara A é o substantivo Que acompanha Aliás A é o artigo Definido Tá? Que acompanha o substantivo Cara Vocês estão acertando? Vamos respondendo com a tia, pessoal? Vamos interagir? Onde havia a vidinha de todo dia Olha aí Mais um artigo Acompanhando um substantivo Então você vai sim Oi Essa tarefa Tem certeza que é do dia 13? É sim, meu amor Porque a minha do dia 13 Não tem essas questões Só tem continha de matemática Não, amor Aí são os problemas Olha Vê aqui, ó Esse deverzinho de casa, ó Tá vendo? O meu é diferente, tia Aí depois a gente vai fazer a correção desse, ó Depois a gente vai fazer a correção desse, entendeu? Mas qual é o primeiro? Qual é a data do primeiro? Esse, meu amor, ó O dever de casa Olha aqui Tá Tá bom? Tá bom, tia Então, a vidinha Nós temos a Artigo definido Acompanhando vidinha Que é substantivo Agora passa o palhaço Olha aí O palhaço Nós temos o Artigo definido Acompanhando o substantivo palhaço A serpente A serpente Nós temos a Artigo definido Acompanhando o substantivo serpente E a fera Nós temos a Fera A é artigo Acompanhando o substantivo fera Que assusta a gente 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 Então, lembrando aí Que nós temos os artigos definidos O, A Os e As E eles servem para determinar o substantivo que eles acompanham Masculino Aí, gente Escreva Letra B diz assim Escreva os artigos definidos que você circulou Acompanhados do substantivo Para a tia não repetir tudo isso A tia só vai fazer os quadrinhos da indicação de gênero Tá bom? Ó, aqui nós temos masculino E aqui nós temos feminino Tá bem? Vocês estão me ouvindo? Estão Eu estou ouvindo assim Vocês participando tão pouco Vamos participar com a tia? Ó, aqui nós vamos fazer a marcação do gênero Qual é o gênero do substantivo? Em língua portuguesa Nós temos dois gêneros Masculino e feminino Feminino Vamos lá com a tia Temos assim O substantivo O circo Ele pertence ao gênero masculino ou feminino? Aqui é masculino E aqui é feminino Então, o circo é masculino Percebam que aqui antes de circo Nós temos o artigo masculino A cara É masculino ou feminino? Feminino Feminino A vidinha É masculino ou feminino? Feminino Feminino O palhaço É masculino ou feminino? Masculino Ótimo A serpente É masculino ou feminino? Feminino Feminino Olha o artigo A Terminando aí o substantivo serpente A fera É masculino ou feminino? Mas feminino Feminino A gente É masculino ou feminino? Feminino Feminino Muito bem Vocês acertaram? Então está aí a primeira questão Vamos para a questão Dois Vamos lá Associe as palavras femininas As suas formas no masculino Vamos lá Tia Cris vai fazer aqui Os parênteses Questão dois Questão dois São cinco parênteses À esquerda Um, dois, três, quatro, cinco E cinco À direita Ele quer que associemos Aí As palavras femininas Às suas formas no masculino Bora lá Qual é o masculino de ovelha Crianças? Eu quero a resposta Qual é o masculino de ovelha? Carneiro 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 se encontra aqui Na terceira linha Cabra Qual é o masculino de cabra? Pode Pode Vamos aprender Carneiro Ovelha Pode Cabra Tá bom? De rainha Da terceira linha Da segunda coluna De Nora Nora Gerro Vamos participar, meus amores Gerro Abelha Qual é o masculino de abelha? Zangão Zangão Onde está Zangão? Aqui na primeira No primeiro parênteses Na primeira linha Condessa Qual é o masculino de condessa? Conde 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 De abelha De Zangão Poetiza Qual é o masculino de poetiza? Poeta 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 Nessa primeira, né? Nessa primeira coluna Na última linha Capitã Qual é o masculino de capitã? Capitão 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 Qual é o masculino de sultana? Sultana Sultana é? Sultana 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 E o masculino de costureira? Quem sabe? Alfaiate 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 Vamos dizer Cinco Seis Dez Sete Dois 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 Quatro Quatro E oito Vamos visualizar direitinho? Sim Questão três Vamos para a questão três Na questão três Nós temos Complete as frases Escrevendo a forma feminina Dos nomes destacados Oi amor Pode dizer Nada não, tia já deu licença Eu pedi pra tia dar licença Mas tia já deu Não entendi Eu ia pedir pra tia dar licença Ah tá Letra C Nós temos três tracinhos Letra D Letra E Letra E Hoje tá melhor né Menos alunos Tá dando pra entender direitinho Nós vamos tentando melhorar né Sempre Que só tá ruim porque meu pai levou as tarefas Não entendi Fala um pouquinho mais alto Tá ruim porque meu pai levou as tarefas Eu tô fazendo uma folha de papel Quem é que tá falando? Eu, Matheus Matheus O papai entregou essa tarefa meu amor? Ah tá bom Ó letra A O ator e A O feminino de ator É atora? Atora Não é atriz Atriz O ator e a atriz chegaram juntos ao evento Letra B Eles são casados e exercem a mesma profissão Ele é médico e ela é? Médica Ela é doutora? Nesse caso aqui ela é? Médica Doutor Doutora Médico Médica Médica Cuidado pra não errar esses detalhes, tá bom? Médica Letra C No sítio da minha avó há porcos Galos e galinhas Letra D O meu primo e a minha Prima Ó a Tia já coloca a minha Meu primo e minha prima O que é que tem aí restante? Meu primo e minha prima Vem passar as férias na minha casa Então aqui é prima O feminino de primo Letra E O imperador e a? Imperadora Imperadora Imperatriz Imperatriz foram homenageados na cerimônia Letra F Eu não tenho padrinho, mas tenho? Madrinha Madrinha Vamos participar, meus amores Tio, teve uma questão que eu botei padrinha Padrinho e madrinha É isso? É, gente? Ó Vamos lá Questão 4 Observe e responda É... Nós temos aí um livro, né? Ao lado E qual o nome do livro, hein? Gente, o nome do livro aí é Homem-Aranha Que substantivo composto foi usado no título da capa do livro? Homem-Aranha Vou colocar aqui, dá pra ver? Homem-Aranha Ai, gente, ficou muito apertadinho Deixa a tia colocar uma letrinha Homem-Aranha E aí, tá dando pra ver? Tá, gente? Patia Oi Patia, andando pra ver Agora, troque cada letra por aquela que vem antes do alfabeto e forme um substantivo Vamos lá Que letrinhas vocês descobriram aí? E que palavrinha essas letrinhas formaram? Hein, gente? Qual foi o substantivo que você formou? Você ia colocar a letra que vem antes dessas letrinhas aí destacadas Que substantivo você encontrou? Pombo-correio Pombo-correio Ok? Cheio de tudo Pombo-correio Então, nessa primeira é Homem-Aranha e na segunda Pombo-correio Tá bom? Tá bom Vamos virar a página Tem uma perguntinha Letra B Tem assim Letra B Ó Assinale a resposta correta Este é um substantivo simples ou composto? Pombo-correio É um substantivo simples ou é um substantivo composto? Composto Assim como Homem-Aranha também é um substantivo composto Então você marcou composto, tá? O segundo parênteses Quinto Leia a tirinha Olha aí O Snoop está flutuando, é gente? É isso? No primeiro, no segundo, no terceiro quadrinho No quarto ele diz assim Eu detesto ventanias Olha aí onde ele foi parar No teto da casa, né? Agora escreva o substantivo derivado que aparece nessa tirinha E o primitivo correspondente Nós só temos as palavras Eu detesto e ventanias Qual é o substantivo aí derivado? Eu detesto ou ventanias? Ventanias Ventanias É derivado E ele deriva de que substantivo? Vento Vento Deus, muito bem Por que que derivado é? Por que que ventanias é derivado? Porque ele vem de um nome já existente No cavai Vento Então vento é primitivo Vento é vento Então nós vamos escrever o substantivo derivado E dizer de que substantivo ele deriva Quinta questão Nós vamos colocar Ventania É ventania É o derivado E ele vem de que substantivo? Vento Vento Então nós temos o derivado Que é ventania Só pra constar aqui pra vocês, tá? Derivado Derivado E ele vem do primitivo vento Tinha pra você colocar isso? Não, é só pra tia explicar pra vocês Reforçar, tá bom? O substantivo derivado é ventania E o primitivo é vento Ventania vem de vento Ficou claro isso? Ficou Agora vamos para a matemática, tá bom? Observe a figura e complete corretamente Deixa eu te abrir aqui um parênteses pra vocês Sobre essa questão Essa questão É Está lá Esse assunto Está lá na videoaula de matemática de hoje Alguém já assistiu a videoaula de matemática? Eu Eu quem? Matheus Matheus Meu filho ouviu essa questão aqui? Uau Pronto Olha, não se preocupem Que ela foi apresentada na videoaula Foi colocada nesse TV de casa Mas ela não vai ser colocada na provinha Tá bom? Ok Porque é um assunto muito extenso Não foi Não foi mastigado entre aspas Não foi trabalhado por muito tempo Então nós resolvemos apresentar pra vocês Mas não vamos cobrar esse assunto aqui específico Lá na atividade avaliativa, tá bom? Nós só vamos responder no livro, tá bom? Como vocês forem assistir a videoaula de matemática Tem essa atividade no livro Tem ela aqui no TVzinho de casa Mas esse assunto aqui de multiplicação por uma adição Não vai ser cobrada na atividade avaliativa Fiquem tranquilos, tá bem? Tia, quando eu vi isso no primeiro TV de casa Assim que teve isso Eu fiquei desesperada Foi, né? Pronto Mas agora meu filho assiste a videoaula de matemática Que tá a explicação lá E aí você vai entender melhor ainda, tá bom? Mas a multiplicação por uma adição Não tem na atividade avaliativa Só no livro e no TV de casa Combinado? Vamos lá Observe a figura e complete Na figura nós temos quatro linhas Não é verdade? Nós temos assim, ó Quatro Nós temos o número quatro Olha Aqui nós temos o número quatro Multiplicado aqui por dez Não é verdade? Depois multiplicado por oito Tá bom? São quatro linhas Será que a tia consegue fazer isso aqui no quadro? Ó Nós temos quatro linhas Uma Duas Três Quatro linhas Aqui nós temos dez colunas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Agora nós temos oito Pra cá nós temos oito Uma Duas Três Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete E oito E vai sobrar essa partezinha que a tia pode apagar Né? Pronto Vamos Vamos aqui Né? Nós temos oito Então nós temos aqui a multiplicação de quatro linhas Uma Duas Três Quatro Por essas dez colunas Depois Por essas oito colunas Tá bem? Oito E o que é que tem ao lado? Ao lado tem assim Quatro Vezes Dezoito É verdade? Vinte e quatro Aí é igual a quatro vezes Você abre parênteses Mais E assim Né? Verdade? Aí na letra Vinte e quatro Vinte e quatro o que, meu amor? Quatro vezes Aqui nós temos Dez Mais oito Ó Dez mais oito É igual a Quatro Vezes Tracinho Mais Quatro Vezes Tracinho Não é isso? Sim E a letra C Nós temos Quatro Vezes Dez Mais Quatro Vezes Oito É igual a Tracinho Mais tracinho Que é igual a tracinho Ó Isso aqui só tem tamanho Tá bom? Mas Vocês desenrolam bem direitinho Com a tia Vamos lá Nós temos aqui A multiplicação De uma adição De uma Temos uma multiplicação Por uma adição Nós temos Quatro linhas Uma, duas, três, quatro Ó Estão quatro linhas E aqui nós temos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez colunas Depois Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas Vamos fazer a multiplicação dessas linhas por colunas Então aqui eu tenho Dez mais oito Dezoito Quatro vezes Dezoito É igual a Quatro vezes Dez mais Oito Não é isso? Dez mais oito É ou não é? É isso, gente? Isso Aí Na letra B Esse Esse quatro aqui De linhas Vai multiplicar Por essa adição Aqui eu tenho Quatro vezes Dez Ó Quatro que está fora dos parênteses Vezes dez Mais Quatro que está fora dos parênteses Vezes oito Quem acertou? Quatro vezes dez Mais quatro vezes oito Aí na letra C Quatro vezes dez Mais quatro vezes oito Quanto é quatro? Vezes dez Quarenta Quarenta Eu coloquei essa linha Mais quatro vezes oito Trinta E dois Quanto é quarenta mais trinta e dois? Quanto é, gente? Quarenta mais trinta e dois? Setenta e dois Entendido? Oi, gente Vocês estão ouvindo a tia? Estamos Vocês acertaram? Sim Pronto Então vamos lá Ficou claro isso? Quatro vezes dezoito Qual é a adição aqui que nós trabalhamos? Dez mais oito Dez mais oito Então quatro vezes dez mais oito Quatro vezes oito Quatro vezes oito Quatro vezes eu vou multiplicar o quatro vezes dez Depois o quatro vezes oito Quatro vezes dez mais quatro vezes oito Aí eu tenho quatro vezes dez são quarenta Quatro vezes oito, trinta e dois Quarenta mais trinta e dois é igual a quanto? 70 e 2 Agora, questão 7 Calcule mentalmente e registre o resultado Vocês lembram aí da aula de hoje Nós vamos multiplicar o número por 10 Por 100 Depois trabalhamos a multiplicação por 20 Por 30 Por 40 50 60 60 80 e 90 Não é verdade? Vamos fazer a multiplicação por dezenas exatas Olha lá Temos assim Letra A Nós temos 3 vezes 40 Como é que nós fazemos? 3 vezes 40 A tia multiplica os números naturais E adiciona o zero à direita deles Não é verdade? 1 Pois vamos lá Olha, aqui nós temos 3 vezes 40 Como é que a tia faz? 3 vezes 4 12 E acrescenta esse zero na frente do 12 Não é isso? 8 vezes 30 Aqui A tia vai colocar aqui embaixo Ixi, aqui a letra D A letra B aqui na frente 4 vezes 20 Aqui a letra E 9 vezes 20 Aqui a letra C 5 vezes 40 E aqui a letra F E aqui a letra F 7 vezes 40 Olha lá Como é que a tia multiplica por 20 30, 40 A tia multiplica os números naturais E acrescenta esse zero à direita deles Então, 3 vezes 4 Então, 3 vezes 4, gente 12 E eu levo esse zero para a frente do 12 Ficou quanto? 120 120 Muito bem 3 vezes 40 120 Agora, 4 vezes 20 4 vezes 2 8 E eu acrescento esse zero à direita do 8 Ficou quanto? 4 vezes 20 80 Muito bem, Samuel 80 Agora, 5 vezes 40 5 vezes 4 20 E a tia acrescenta esse zerinho do 40 Ficou quanto? 200 200 5 vezes 40 são 200 Agora 8 vezes 30 8 vezes 3 24 E a tia acrescenta esse zero Ficou 200 E 40 9 vezes 20 9 vezes 2 18 E a tia acrescenta esse zero à direita do 18 Ficou quanto? 180 180 E 7 vezes 40 7 vezes 4 Quem sabe? 28 Muito bem A tia acrescenta esse zero do 40 À direita do 28 Informou que número? 280 Quanto é 7 vezes 40? 280 Muito bem Vocês querem que a tia repita isso aí ou tá ok? Tá ok A tia não entendeu? Não Entendeu? Vamos lá Questão 8 Eu entendi Tá ótimo Observe o exemplo e efetue os cálculos completando os espaços Olha aí Olha aí Nós temos uma multiplicação por uma adição 6 vezes 3 mais 5 Eu vou multiplicar quem está fora dos parênteses porque está dentro Depois eu vou somar esses produtos e encontrar o produto final Deixa a tia Cris copiar aqui rapidez Amor Amor Eu não estou entendendo isso Quem é que está falando? Quem não está entendendo? Eu Diz o nome para a tia ver quem é Isabela Pronto Isabela A tia vai fazer aqui para você entender Ó Esse assunto aqui está na aula de hoje Minha filha já assistiu a aula de hoje? Eu só assisti a aula de gramática Ah, então é por isso Mas a aula de matemática tem esse assunto, tá bom? Minha filha vai assistir lá mais tarde Mas não se preocupa não Que essa Questão aqui Ela não vai estar na atividade avaliativa não, tá bom? A tia está cobrando só no dever de casa e no livro Tá Isabela? Tá Obrigada Mamãe Isso aqui gente só tem tamanho Mas é fácil É a propriedade distributiva É uma adição É uma multiplicação por uma adição Quem está dentro do parênteses está sendo somado, não é isso? Gente, vamos participar É, tia Uma adição, oi Olha, esse aqui só tem tamanho Mas vocês vão entender rapidinho quando a tia começar a destrinchar aqui, ó Vamos lá Fora dos parênteses, a tia tem uma multiplicação, né? Cinco vezes, quatro vezes, três vezes, dois vezes Dentro dos parênteses, a tia tem o quê? Uma adição, tá bom? Eu vou multiplicar esse número que está fora dos parênteses por essa adição Primeiro eu trabalho com esse número, essa primeira parcela Depois com a segunda parcela E aí sumo esses produtos Olha aqui, percebam Vamos com a tia Cinco que está fora dos parênteses Vezes o quatro Quem foi que eu multipliquei primeiro? Cinco vezes quatro Esse sinal de mais está repetindo aqui Aí cinco vezes seis Cinco vezes seis, entenderam? Ó, cinco vezes quatro está aqui Mais cinco vezes seis Agora eu vou colocar nesses tracinhos esse produto Cinco vezes quatro Vinte E cinco vezes seis? Trinta E vinte mais trinta? Cinquenta Cinquenta É só pra dizer que cinco Quanto é quatro mais seis? Não são dez? É só pra dizer que cinco vezes dez é igual a cinquenta Aí ele fez essa distribuição Ó, cinco que está fora dos parênteses Multiplicado pelo quatro Depois cinco vezes o seis Aí eu peguei esses dois produtos Cinco vezes quatro Vinte Mais cinco vezes seis Trinta E somei esses produtos E encontrei o produto final Tá bom? Começou a clarear aí o assunto? Hein, gente? Sim Bora lá Sim Quatro vezes cinco Mais sete Aqui é outra adição, né? Eu vou multiplicar quem está fora dos parênteses Ou quem está dentro É quatro vezes sete Não é assim? Quatro vezes sete E agora quatro vezes cinco Entendido até aqui E quatro vezes sete E quatro vezes cinco Agora eu vou encontrar os produtos Quatro vezes sete Vinte e oito Essa multiplicação que eu coloco aqui E quatro vezes cinco Vinte E quanto é vinte e oito mais vinte? Quarenta e oito Oito Quem não entendeu? Eu não entendi Eu entendi Muito bem Eu também entendi Agora três vezes oito mais três Eu tenho uma multiplicação por uma adição Vou multiplicar quem está fora pela primeira parcela Vou multiplicar quem está fora pela segunda parcela Três vezes oito Ó, a tia pegou três vezes oito Agora mais três vezes três Ó, três vezes oito Três vezes três Agora a tia vai multiplicar isso Três vezes oito Vinte e quatro E três vezes três Nove Nove Agora vamos lá Quanto é vinte e quatro Mais nove Nove mais quatro Treze Vai um Um mais dois Um mais dois Três Três Está certo? Está certo, né gente? Aqui, ó Três Vezes oito mais três São onze Três vezes onze Trinta e três Está correto? Agora, dois vezes nove Mais quatro Eu vou multiplicar por uma adição Vou multiplicar esse número por essa adição Dois vezes nove Nove Aí mais dois vezes quatro Trinta e três Até aqui, está claro? Dois vezes nove Mais dois vezes quatro Dois vezes nove São Dezoito E dois vezes quatro São oito Dezoito Mais oito Oito mais oito Dezesseis Vai um Um mais um Dois Vinte e seis E aí, vocês acertaram? Sim Só pra dizer que Dois vezes nove Mais quatro São treze Dois vezes três Seis Dois vezes um Dois Só pra dizer que Dois vezes treze São vinte e seis Ele aplicou aqui A propriedade distributiva Tá bom? Ficou claro agora? Alguém ficou sem entender Pra tia repetir? Pois vamos lá Aquele termo só Que dá pra corrigir Efetue Vamos lá Efetue Vamos aqui Duzentos e trinta e dois Vezes quatro Dá pra visualizar aqui, gente? Duzentos e setenta e seis Vezes cinco Duzentos e noventa e oito Vezes três Tá? Bora lá Respondendo aqui em alto E em bom som com a tia Vamos Quatro vezes Duzentos e trinta e dois Eu começo pela unidade Depois dezena E depois a dezena Vamos lá Dois vezes Quatro vezes dois Ou dois vezes quatro Dá quanto? Oito Oito Quatro vezes três Doze Deixa os dois Leva um Quatro vezes dois Oito Mais um Nove O que é que vocês encontraram? Novecentos e vinte e oito Novecentos e vinte e oito Muito bem Vamos para a letra B Cinco vezes cento e setenta e seis Eu multiplico pela unidade Depois pela dezena E por fim pela centena Cinco vezes seis Trinta Deixa o zero e leva Três Cinco vezes sete Trinta e cinco Mais três Trinta e oito Deixa o oito e leva o três Trinta e oito Cinco vezes um Cinco vezes um Cinco mais três Cinco vezes um Cinco mais três Oito Repetindo Oito Oitocentos e oitenta Repetindo Cinco vezes seis Trinta Deixa o zero e leva o três Deixa o zero e leva o três Cinco vezes sete Trinta e cinco Mais o três Que foi aqui Agrupado Trinta e oito Deixa o oito e leva o três Para a centena Cinco vezes um Cinco Mais três Oito Oi amor Qual é a prova de hoje? Gramática Três Vezes Duzentos e noventa E oito Três Vezes Dois Sabe onde é Choque aí? Vinte e quatro Deixa o quatro Leva Dois Vamos lá com a tia Três Vezes nove Vinte e sete Mais dois Vinte e nove Deixa o nove Leva dois Três Vezes dois Seis Mais dois Que foram oito Oitocentos e noventa e quatro Repetindo Três Vezes Duzentos e noventa e oito Três Vezes oito Vinte e quatro Deixa o quatro Leva Dois Três Vezes nove Vinte e sete Mais dois Vinte e nove Deixa o nove Leva o dois Três Vezes dois Seis Mais dois São oito E a resposta Oitocentos e noventa e oito Oitocentos e noventa e oito Bom, vamos aqui Seguindo para os probleminhas Vamos lá Rapidinho aqui Vamos aqui Resolva os problemas Paulo comprou três brinquedos Cada brinquedo custou Oitenta e cinco reais Paulo deu trezentos reais para pagar Quanto ele recebeu de troco? Tem aí um problema De dois Informações Ele diz que Paulo comprou três brinquedos E que cada brinquedo Custou oitenta e cinco reais Eu sei o total Que ele pagou pelos três brinquedos? Não Eu só tenho a informação De que ele comprou três brinquedos E cada um custou oitenta e cinco reais Então eu preciso descobrir Quanto Custaram esses três brinquedos A outra informação É que Paulo Deu trezentos reais para pagar a compra E ele quer saber Quanto Paulo recebeu de troco Então vamos lá Eu tenho aí Duas sentenças matemáticas E dois cálculos Para encontrar a resposta Primeiro eu vou descobrir O valor dos três brinquedos Décimo Letra A Sentença matemática Cálculo Bom Três brinquedos Cada um A tia que pode ir mais rápido Cada um Quem é que tá falando? Pietra Quem? Quem tá falando? Eu acho que é a da Pietra Quem é que tá falando? Eu não Quem é, amor? Que tá falando agora? Que tá pedindo pra ir mais rápido? Eu acho que era a Manueli Eu? Não fui eu não Olha, a tia tem que fazer devagarinho Porque as crianças precisam entender Tá bom? Não faz sentido a tia Fazer uma correção Correndo Como você vai entender? Foi, Tiago Ó, vamos aqui Três vezes oitenta e cinco Então nós temos Três vezes oitenta e cinco Com esse cálculo Eu vou descobrir o valor dos três brinquedos Então, três vezes cinco Quinze Deixa o cinco Leva um Três vezes oito Vinte e quatro Mais um Vinte e cinco Qual é o valor dos três brinquedos? Dozentos e cinco Muito bem Aí, a segunda informação me diz Que ele pagou com trezentos reais Trezentos reais é maior que duzentos e cinquenta e cinco reais Quanto ele recebeu de troco? Trezentos menos duzentos e cinquenta e cinco Olha, crianças São duas sentenças Tá bom? Por favor, registrem as sentenças Porque tem aluno que deixou de ganhar a pontuação completa na questão Porque não colocou a sentença, tá bom? Bom, vamos ver aqui o troco Trezentos menos duzentos e cinquenta e cinquenta Olha aqui Zero menos cinco Quanto é? Zero menos cinco Não dá Não dá Peço emprestado A minha dezena também é zero O que é que eu vou fazer? Pedir emprestado a minha centena A centena fica dois E a dezena agora? Dez Agora o dez pode emprestar O dez empresta, fica nove E a unidade agora é dez Agora sim a tia pode subtrair Dez menos cinco? Cinco Nove menos cinco? Quatro E dois menos dois? Zero Qual foi o troco que? Paulo, é Paulo, gente Quanto ele recebeu de troco? O Paulo recebeu Quarenta e cinco reais de troco Vamos para a resposta Ele recebeu Quarenta e cinco reais De troco Ok? Vamos lá Vamos para o probleminha da letra B Quem quer ler aí Para a tia? Para a tia Ninguém? Ele Pois lê, meu amor Eu Pode ler Tem alguém lendo A tia não Não sabe quem é Porque a vozinha está baixa Tia, eu quero ler Pois lê, meu amor Rapidinho Leia Vitor tinha Quarenta e seis figurinhas Seu pai Lhe trouxe Mais doze pacotes Com seis figurinhas Em cada um Com quantas figurinhas Vitor ficou? Ele quer o total De figurinhas Que Vitor Tem agora Ele diz Que Vitor Tinha quarenta e seis E diz também Que o pai de Vitor Trouxe doze pacotes Com seis figurinhas Eu não sei Quanto Quantas figurinhas Tem Nesses doze pacotes Então eu vou calcular Letra B Sentença matemática Cálculo Depois a resposta Então doze pacotes Com seis figurinhas Quem se repete É o seis Ele fica depois do sinal Então vamos aqui Doze Vezes seis Seis vezes dois Doze Deixo dois Leva um Seis vezes um Seis Mais um Sete Quantas figurinhas O pai de Vitor Lhe trouxe? Setenta e duas Amor Ele quer saber O total de figurinhas Que Vitor ficou Já que ele tinha Quarenta e seis Então Já tinha Quarenta e seis Mais setenta e dois Que o papai Lhe presenteou Então Somemos Quarenta e seis Mais setenta e dois Seis mais dois São oito Quatro Mais sete São Onze Fica sete e dezoito Agora Com quantas figurinhas Vitor ficou Ficou Cento e dezoito Ficou Ficou Com 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 Cento e dezoito Figurinhas Porque Porque ele tinha Quarenta e seis E o papai Lhe presenteou Com setenta e duas Eram doze pacotes De seis figurinhas Aí eu multipliquei Doze pacotes Por seis figurinhas Eu encontrei O total de figurinhas Que o papai Deu Setenta e duas Somei com o que Vitor tinha E encontrei o total De figurinhas Que ele tem agora Vitor tem agora Cento e dezoito Figurinhas E ficamos por aqui Na correção do dever De casa E vamos agora Para a atividade De Problemas Tá bom? Só um segundinho Para a tia molhar Aqui a garganta Tá? Só um segundinho Tia, posso beber água? Sim Posso, tia? Pode sim, meu amor Rapidinho Tá bom o que Tia, sabe Cheryl O que Ah, deu certo Sabe Bom no banheiro É É É É É É Ê É É Aqui É É Tem alguém triste. Oi gente, vamos rapidinho, vamos ver aqui, temos probleminhas para corrigir. Vamos lá, correção de problemas. Tia, cadê a senhora? Olha essa folhinha, ó, tá bom? Essa folhinha aqui, tá todo mundo com ela em mãos. Tia. Pronto, oi. É, a menina não tem, a gente já tem essas duas aqui. Não tô entendendo não, a gente tá falando. Bora lá. Leia os problemas e resolva-os com atenção. Rafael tem 100 revistinhas. Lívio tem... Oi, tia, tia. Oi. Quem é que tá perguntando? É a Pietra? Eu não, tia. Eu já peguei a folha. Quem é que tá perguntando? Eu. A gente tem que dizer o nome. Quem é que tá perguntando? Ana Júlia. Ana Júlia, amor. Ó, atividade de problemas, é uma atividade de folha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Encontrou, minha princesa. Pronto, vamos lá. É dia 13. O tempo tá esgotando, senão a gente sai aqui do ar, viu? É automático, deu o tempo e sai do ar. Rafael tem 100 revistinhas. Lívio tem o triplo de revistinhas. Quantas revistinhas tem os dois juntos? Presta atenção. A informação me diz que Rafael tem 100 revistinhas e que Lívio tem o triplo. Quando eu falo de triplo, eu falo de três vezes, né? Então, o valor das revistinhas de Lívio são três vezes as revistinhas de Rafael. Quantas revistinhas tem os dois juntos? Primeiro, vou descobrir o número de revistinhas de Lívio. O que é que eu vou fazer? Três vezes... Três vezes 100. Não é isso? Três vezes 100. Calculando aqui. Três vezes 100. Três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes um, três. Agora, eu descobri o número de revistinhas de Lívio. O triplo de 100, 300. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Agora, eu vou somar. 100 figurinhas de Rafael, mais 300 figurinhas de Lívio. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Olha que fácil. Zero mais zero. Gente, vamos? Zero mais zero. Zero. Zero mais zero. Zero. Mais três. Quatro. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Um dos dois juntos. Um dos dois juntos. Tem acentuado. Terceira pessoa do plural. Quatrocentas revistinhas. Oi, tia. Oi. Essa aula aqui vai estar gravada? Sim. Questão dois. Vovó fez três bandejas de doces para os netos. Ela colocou 100 doces em cada bandeja. As crianças comeram 180. Quantos doces restaram? Vamos discutir quantos doces a vovó colocou nas três bandejas. Foram três bandejas e cada uma 100 docinhos. Novamente, nós vamos fazer 3 vezes 100. 3 vezes 100. Olha aqui. Cálculos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Nós temos 300. Agora, o problema me diz que as crianças comeram 184. Gente, se elas comeram, você aumenta ou diminui a quantidade? Diminui a quantidade. Diminui. Então, vamos diminuir. Diminui. Subtraindo. 0 menos 4. Quanto dá? 1. Não dá. Pede e emprestado. A minha dezena também é 0. Vou pedir a minha centena. A centena fica 2. A dezena agora fica 10. Agora sim, 10 empresta. 10. Fica 9. 9 e 1 fica 10. 10 menos 4. 6. 9 menos 8. 1. 2 menos 1. 1. 1. Quantos docinhos restaram? Restaram 116 doces. Restaram 116 doces. Tia. Oi. É a questão... Fala mais alto. A tia não entendeu. Ela perguntou qual é a questão, tia. Aqui, amor. A 2, ó. Segue aqui, ó. Questão 2. Vamos pra questão 3. Priscila tinha 5 caixas com 40 bombons em cada uma. 40, 40, 40, 40, 40. Quantos bombons? Ela deu, desse total de bombons, 83 para as suas amigas. Com quantos bombons Priscila ficou? Primeiro eu vou descobrir o número de bombons que ela tinha lá no início. 5 caixas vezes 40 bombons. Vamos ver quantos bombons ela tinha a princípio. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Olha, lá no início ela tinha 200 bombons. Ela deu 83. Se ela deu 83 bombons, aumentaram ou diminuíram os bombons? Diminuíram. Então, 200 menos 83. Vamos lá. 200 menos 83. 0 menos 3 é quanto? Gente, 0 menos 3. 0. Não dá, meu amor. Pede emprestado. O 2 fica 1. Esse 0 fica 10. 10 fica 9. Esse 0 fica 10. Agora sim. 10 menos 3 são 7. 9 menos 8, 1. E 1 menos nada, 1. E a resposta é? 117. Quantos? Com quantos bombons Priscila ficou? Respostinha. Priscila ficou... Ficou com 117 bombons. Sempre 17 bombons. Estão difíceis os problemas? Não, não. Ótimo. Não, só a questão 6. Agora, questão 4. Vamos para a questão 4. Vamos aqui. Em uma caixa cabem 28 garrafas de suco. Em uma caixa cabem 28 garrafas de suco. Uma lanchonete recebeu 3 caixas, cada uma contendo 28. 28, 28, 28. Ela já vendeu 39 garrafas. Quantas garrafas de suco há para vender? Primeiro, nós vamos descobrir o total de garrafas que a lanchonete comprou. Ela comprou 3 caixas. Cada caixa tinha 28 garrafas. Vamos ver quantas garrafas. 3 vezes, 28. 3 vezes 8. Crianças. 3 vezes 8, 24. Deixa o 4. Leva 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 8. Quantas garrafas de suco a lanchonete comprou? 84. 84. Caixas, cada uma com 28. 84. Ela vendeu 39. Se vendeu, aumentou ou diminuiu o número? Diminuiu, diminuiu. Diminuiu, diminuiu. Diminuiu, diminuiu. 84 menos 39. Bora lá. 84 menos 39. Gente, quanto é 4 menos 9? Dá. Não? Não? Dá. O que é que eu faço? Pego emprestado na dezena. A dezena fica 7 e a unidade fica 14. Quanto é 14 menos 9? 5. 5. E 7 menos 3? 4. 4. Eu encontrei o número de garrafas que restam. A perguntinha é, quantas garrafas de suco dá para vender? A. E. 41. O H, A, tá? A do verbo A, V. Não, prepara. A. 45 garrafas de suco. De suco. Para vender. Quem acertou? Eu. Diz o nome. Eu acertei. A tia sabe quem é? A tia. A tia não sabe quem é eu. Eu quem? Todo mundo. Cristal. Ah, todo mundo, Cristal. Todo mundo. Ana Júlia, Gabriel, Pietra, Samuel. Cadê a Inara? Tá por aí? Inara? Não, tá não. Ah, que ela tá. Tá não. A tia ainda está aí? Tá. Ótimo, vamos lá. Vamos virar a página. Aqui. Na biblioteca da escola havia 200 livros. A biblioteca colocou mais 7 livros em cada uma das 5 estantes. Vamos visualizar aqui o problema. A biblioteca tinha 200 livros. Foram colocados mais 7 livros em cada uma das 5 prateleiras. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Agora, quantos livros há na biblioteca agora? Primeiro, eu tenho que descobrir quantos livros foram colocados na biblioteca. 7 livros em cada uma das 5 prateleiras. Então, 5 vezes 7, quinta questão. Sentença matemática. 5 vezes 7. Olha, o 7 se repete 5 vezes. Então, aqui, 5 vezes 7. 5 vezes 7, esqueci. Quanto é 5 vezes 7? 5. 30 e 5. 5. Bora, gente. Então, eu já descobri que na biblioteca foram colocados mais 35 livros. Quantos livros tinha inicialmente? Oi. E Nara disse que não está conseguindo informar. Ah, é? O microfonezinho dela está desativado. Pede para ela ativar. Ó, vamos somar aqui. 200 mais 35. 200 que já tinha e 35 que foram colocados. 7 livros em cada uma das 5. Totalizou 35. 0 mais 5, 5. 0 mais 3, 3. E 2 mais nada, 2. Agora, eu descobri o número de livros que a biblioteca tem. Quantos livros? Quantos livros há na biblioteca agora? Há. Há. É 235 livros na biblioteca. Que aqui não vai mais caber, né? A tia botou só até aqui. Há agora. 235 livros na biblioteca. Vamos para a questão 6. Vocês entenderam esse probleminha? Sim. Ótimo. Questão 6. Um sorveteiro levou para a praia 75 sorvetes de chocolate. 83 de morango e 58 de uvas. Quantos sorvetes ele levou? Ainda não sabemos. É preciso fazer aí uma operação. Desses sorvetes que foram levados para a praia, 192 foram vendidos. Se vendeu, aumentou ou diminuiu o número de sorvetes? Quantos sorvetes sobraram? Primeiro, nós vamos calcular o número de sorvetes que foram levados até a praia. Vamos lá. É 75, 75 de chocolate, mais 83 de morango, mais 58 de uva. Bora lá. 75, mais 83, mais 51. Precisa de quantos sinais? Só 1, né? 5, mais 3. Ah, gente, vamos. 5, mais 3. 8. 8, mais 8. 16. Deixa o 6, leva 1. 1, mais 7. 8. 8, mais 8. 16. 16, mais 5. 8, mais 8. 20 e 1. Quantos sorvetes foram levados para a praia? 216. 6. Eles venderam 192. Se vende, aumenta ou diminui? Diminui. Isso. Então, ele tinha 216, menos 192. Tomem cuidado para colocar os números certinhos, tá bom? Para vocês não perderem o problema. 116, menos 192. Começando aqui pela unidade. 6, menos 2, 4. 4, menos 9, dá quanto? 1, menos 9. 9. Não dá. Pega o empréstimo. Tem que pegar o empréstimo. O 2 da centena fica 1, o 1 da dezena fica 11. 11, menos 9. 2. 2. E 1, menos 1? 2. 0. 0. Quantos sorvetes sobraram? Sobraram 24 sorvetes. Muito bem. Ok. Vamos lá. Estamos quase concluindo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Bora lá. Questão 7. Sentença matemática. Calma. Bora lá. Inácio tem 220 cartinhas e Gabriel 27 a mais. Quantas cartinhas tem os dois juntos? Você já sabe quantas cartinhas Gabriel tem? Já. Já? Mas ele disse que Gabriel tem 27 a mais que é Inácio. Então você não sabe. Número de cartinhas de Gabriel, não é verdade? Então, 220 mais 27. 0 mais 7. 240. 2 mais 2. 4. 2 mais nada. 2. Agora sim. 2. O número de cartinhas de Gabriel. Agora ele quer saber o número de cartinhas que tem os dois juntos. Então, eu vou somar 220 de Inácio mais 247 de Gabriel. Bora lá. 220, a gente vai procurar aqui na maneira de não. 220 mais 247. 0 mais 7. Gente, 0 mais 7. 7. 7. 2 mais 4. 6. 6. E 2 mais 2. 6. 4. 4. Agora sim. Os dois juntos. 474. Quantas cartinhas tem os dois juntos? Os dois juntos tem... Olha o acento circunflexo, que é plural. 467 cartinhas. Certo? Vamos de último probleminha. Vamos. 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 André comprou uma revista por R$ 57,00 e um CD por R$ 49,00. Pagou com R$ 49,00. Quanto recebeu de troco? Para eu saber o troco que André recebeu, é preciso saber quanto ele gastou. Então, eu vou somar a compra da revista com o CD. Quanto custou a revista? Quanto custou a revista? R$ 57,00. Quanto custou o CD? R$ 49,00. Quanto? Vamos somar aqui. Quanto ele gastou nessa compra? R$ 57,00 mais R$ 49,00. R$ 49,00. Deixa o R$ 6,00, leva R$ 1,00. R$ 1,00. Agora, R$ 1,00 mais R$ 5,00. R$ 6,00. R$ 6,00. E R$ 6,00 mais R$ 4,00? R$ 10,00. Quanto ele gastou nessa compra? R$ 6,00. R$ 6,00. R$ 20,00 para pagar R$ 106,00. R$ 120,00 menos R$ 106,00. Mas, tira o que está feito? R$ 0,00 menos R$ 6,00 é quanto? R$ 0,00 menos R$ 6,00? Não dá. Não dá. O que a tia faz? Pega emprestado. Prestado. Pega emprestado. A dezena. A dezena é 2, fica 1. A unidade é 0 e agora fica 10. Agora, 10 menos 6. 4. 4. 4. Menos 0. 1. E 1 menos 1. 1. Qual foi o troco que André recebeu? R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00 de troco. R$ 14,00. Troco. R$ 14,00. Fui, gente. Terminamos. Alguma dúvida? Não. Não, não. Não. Não, não, não. Não. Alguma dúvida? Não, 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 não. Bom dia, tia. Pode falar, tia, tá ouvindo. Eu botei um bom dia. Oh, obrigada, minha princesa. Bom dia, tia. Oi. Bom dia. Bom dia pra você também. Bom dia, tia. Uma ótima atividade avaliativa de gramática. Caprichem na letrinha, tá bom? Façam uma letra bem visível. Quando tiver questão de pintar, pintem com cor forte. Tá bom? Tem criança que pinta clarinho. Aí quando manda pro e-mail, aí a tia não consegue visualizar a resposta. Tá bom? Tia. Oi. A tia sabia que hoje minha irmã tá completando seis anos. Um super parabéns pra ela. Tia, gente, acabou. Um parabéns pra sua irmã. Eu tô dando um beijinho pra Sofia, essa pequena. Beijo, Sofia. É Sofia? Mas eu corri com essa menina. Ah. Pronto. Lucas. Tô te vendo aí, Lucas. Já assistiu as aulas hoje, Lucas? Aham. Assistiu o quê? Gramática ou matemática? Não. Gramática e matemática. E agora a live, né? Nossa aulinha agora. Muito bem. Capricha na atividade avaliativa, tá, meus amores? Capricha. O que mais a tia não conseguiu ver ainda? Tchau, tia. Gabi, é. A tia tá te vendo agora. Tchau, tia. Tchau, amor. Oi, tia. Oi, minha filha. Tchau, já tá acabando. Quase acabando. Tá ansioso pra terminar? A tia já saíram um monte de gente. Pronto. É porque nosso tempo tá quase respirando, tá bom? Daqui a um minutinho, a gente sai do ar. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia, eu tenho muito bom dia. Tchau, Samuel. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, tia. Fiquem com Deus. Tchau, Badato. Você também. Tchau, Heitor. Tchau, Ana Júlia. Tchau, Gabela. Maria Júlia. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Tchau. Dinara. Beijo. Beijo. Tia, olha que eu tô. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Vamos saindo aí pra tia ver outras carinhas. Ah, acredita que vocês vão saindo, vão aparecendo outras. Olha, Heitor. A daça. Oi, Heitor. Oi, a daça. E aí, acertaram tudo na atividade? Ah, muito bem. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Fica com Deus. Quem mais vai aparecer aí? Isabela apareceu. Beijo, minha linda. Eita, como é bom ver essas carinhas. Pois, tudo bem. Agora a tia também vai sair, tá bom? Terminando aqui a nossa aulinha. Fiquem com Deus. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Te amo. Tchau. Tchau, também, meu amor. 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 Eito! Eito! Só tem mais dois! Já faltou tudo! Eito! 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 Tchau. Tchau. Tchau.